Estamos na briga pelo título, é isso. Não tem mais agora o que pensar. A meta era a classificação para a Libertadores. Tite foi contratado para isso e conseguiu. O Flamengo está classificado pela Libertadores, se não me engano, pelo oitavo ano consecutivo. O Flamengo estará disputando a glória eterna. E agora, meus amigos, Botafogo ficou para trás. Falei no último vídeo, o Botafogo estava fora do título. O psicológico dos caras derreteu. Não tem mais psicológico para disputar esse título. Sobrou para quem? Flamengo e Palmeiras, que é quem realmente tem disputado o título nos últimos anos. Esse foi um ano completamente atípico, onde o Botafogo disparou na frente. Ficou como líder o campeonato quase inteiro da terceira rodada até agora, na 35ª, se não me engano, 34ª, quando o Palmeiras assumiu. E agora, faltando três rodadas para acabar, nove pontos em disputa. Nós temos Flamengo e Palmeiras, ambos com 62 pontos. O que define agora quem é o primeiro colocado e quem é o segundo é o saldo de gols, né? E os gols marcados, que nisso o Palmeiras leva vantagem, porque o ano do Flamengo, de fato, não foi bom desde o início. Tivemos três treinadores esse ano. Vocês já sabem disso tudo, não vou ficar chovendo numa olhada. Eu estou abrindo esse vídeo aqui para a gente comentar sobre a última rodada e sobre o que a gente pode esperar. O Flamengo tem uma tabela muito mais complicada agora no final. Vai pegar o Atlético Mineiro, que também tem chance de título. Está a dois ou três pontos de Flamengo e Palmeiras, então o Atlético Mineiro tem chance de título. Nove em disputa, três atrás dos líderes. Se eles ganham do Flamengo, eles não igualam o Flamengo. E aí, se o Palmeiras tropeça, eles igualaram também. E além da rivalidade, que parte muito mais do lado do Atlético Mineiro do que do Flamengo, os atleticanos vão jogar a vida contra o Flamengo. Sem contar que eles perderam de virada o jogo em Minas, no primeiro turno. Então eles vão vir com tudo para o jogo do Maracanã, para arrancar os pontos do Flamengo. Nem que seja um empate. Por quê? Porque se não for para eles serem campeões, pelo menos eles querem tirar o título do Flamengo. Que é assim que funciona a cabeça deles e a gente sabe. Além disso, o Flamengo termina contra o São Paulo na última rodada. O São Paulo, eu já falei no outro vídeo aqui, eu não acho que o São Paulo vai atrapalhar o Flamengo. Eu já ouvi de São Paulinas aqui que por eles o São Paulo entrega o título para o Flamengo. Simplesmente porque quem está disputando com o Flamengo é o Palmeiras, que é rival deles. Só que no meio do caminho, o Fluminense também enfrenta o Palmeiras. Então se a gente pode esperar que o São Paulo vai facilitar o Flamengo, a gente pode esperar que o Fluminense vai facilitar o Palmeiras. Sinceramente, futebol profissional, eu não acredito que ninguém vai facilitar para ninguém. Mas se dependesse do torcedor, é isso que iria acontecer. Tirando então esses confrontos, a gente tem o Flamengo pegando o Atlético Mineiro, como eu falei. E no meio do caminho, o Flamengo pega também o Cuiabá, se eu não me engano. Que esse seria um jogo teoricamente mais fácil. Lembrando que o Flamengo perdeu no primeiro turno para eles. Agora, de onde é que vem o problema? O Palmeiras vai pegar o América Mineiro, que é simplesmente o Lanterna já rebaixado do campeonato. O Flamengo acabou de ganhar de 3 a 0. O Palmeiras vai pegar o Fluminense, que foi o que eu falei aqui. Não acho que vai entregar para o Palmeiras. Mas também não vai fazer aquele jogo complicado. Pode ser que já coloque o time de férias, o time misto ali para enfrentar o Palmeiras. E por último, o Palmeiras pega o Cruzeiro, que esse sim vai jogar o jogo da vida. Mas não está bem, né? O Cruzeiro está brigando para não cair. Então a tabela do Palmeiras é muito mais fácil do que a do Flamengo. Vamos ver o que acontece. Eu quero que você comente aqui o que você acha. Se o Grêmio e o Atlético Mineiro ainda podem chegar para fazer frente. E eu estou falando já aqui uns dois vídeos de pós-jogo que descarta Botafogo, esquece. Do jeito que o Botafogo vai, não ganha seis jogos, o Botafogo tem a probabilidade de ficar fora da classificação direta para o Libertadores. Até maior do que a chance de título. Se você olhar o histórico recente do Botafogo, eles fizeram o melhor primeiro turno da história. E conseguiram fazer mais história porque fizeram o pior segundo turno. O segundo turno do Botafogo é a pontuação de time que está rebaixado. Brigando para não cair ali entre os cinco últimos. E não vai mudar agora nas últimas três rodadas. Então o Botafogo ainda corre o risco de terminar em quinto, indo para pré-Libertadores. Então esquece o Botafogo e foca nesses. Você acha que o Atlético Mineiro e Grêmio podem chegar, fazer frente? O Atlético Mineiro tem jogo direto contra o Flamengo. Ou vai ficar entre o Flamengo e o Palmeiras mesmo. Eu vi até um meme essa semana falando que as crianças já brincaram. Então tira o Botafogo e o Red Bull da brincadeira. Porque agora chegou a hora dos adultos jogarem. Que seria Flamengo e Palmeiras. Que todo ano estão brigando pelo título. Todo ano estão sendo campeões. Flamengo é o atual campeão brasileiro. Para quem não lembra. Disputa aí para poder defender esse título. Aliás, campeão brasileiro não, perdão. Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O brasileiro não foi do Flamengo, foi do Palmeiras. O Palmeiras que sim disputa para defender esse título. O título que o Flamengo disputava para defender foi contra o São Paulo que a gente perdeu. Afinal, perdemos tudo esse ano até agora. E eu quero saber de vocês. Se o Flamengo perde esse campeonato brasileiro, vai ser decepção? Para mim, não. Porque o que eu já esperava era que o Flamengo talvez nem classificasse para a Libertadores. Ou então ficasse ali no máximo em segundo. Mas, como o bom Flamengo está iludido que eu sou, questionado por um amigo São Paulino aqui na Argentina, ele falou assim, você acha que o Flamengo ainda tem jeito de ganhar esse brasileiro? Isso antes do Tite assumir. E eu falei, se o Tite de fato assumir e organizar a casa, tem chance sim. Aí ele falou, você está maluco. Aí eu falei, não estou maluco, sabe por quê? Quem conhece a história do Flamengo, vê que o Flamengo já fez isso. O Flamengo fez isso em 2009 e fez isso em 2020. Trocou o treinador e arrancou para o título. Então existe histórico recente no Flamengo que mostra que o Flamengo é capaz de fazer isso. E até o momento o Tite está fazendo também a história acontecer de novo. Ainda tem três jogos para definir. O Flamengo não é campeão. Mas, se existe uma probabilidade gigantesca agora, o momento é esse. Não passou. Quem tinha probabilidade gigantesca no momento passou foi o Botafogo. O Flamengo está cada vez mais perto do título. Inclusive poderia ter dormido líder porque o Fortaleza perdeu N oportunidades de matar o jogo contra o Palmeiras. E não conseguiu, não foi eficaz. Conseguiu tomar um empate com um a mais. Palmeiras que não jogou bem contra o Fortaleza, mas foi um time guerreiro. Jogou na raça e conseguiu arrancar um empate por duas vezes, saiu atrás do placar. E foi atrás do empate. Poderia ter virado também o jogo porque o Fortaleza não jogou bem, apesar de tudo. Jogando em casa, mandando no jogo, mas perdeu muita oportunidade e foi muito fraco na defesa. As bolas aéreas ali na área do Fortaleza eram Deus nos acuda. Bom, o papo está dado. A análise da rodada está feita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui. Se inscreve no canal. E esse é o primeiro vídeo depois de batermos 4 mil inscritos aqui no canal. Então, muito obrigado pelo apoio. Vamos para os 5 mil. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras. Papo está dado. E fui.